Música Boa noite, no centro do Roda Viva Especial de hoje está o arquiteto Oscar Niemeyer. Carioca, nascido em 1907, Oscar Niemeyer ensaiava o sonho de ser arquiteto ainda na infância, traçando com o dedo formas soltas no espaço. Entrou para a Escola de Belas Artes com 20 anos. E ao dividir um ateliê com seu amigo, o arquiteto Lúcio Costa, surgiu o primeiro trabalho da dupla, o projeto do antigo Ministério da Educação no Rio de Janeiro. Em 1940, conheceu Juscelino Kubitschek, então prefeito de Belo Horizonte, que lhe encomendou da noite para o dia o projeto do conjunto da Pampulha. Numa época em que a fantasia não saía dos conceitos, Niemeyer mergulhou num mundo de novas formas, lirismo e liberdade criadora, abrindo caminho para a arquitetura moderna no Brasil. Os anos 50 ainda não tinham chegado e Niemeyer já participava do planejamento da sede das Nações Unidas em Nova Iorque e projetava o Parque Ibirapuera e o edifício Copan, em São Paulo. Em 1956, um novo encontro com Kubitschek e mais uma encomenda, os Palácios de Brasília, a nova capital federal. Morou por três anos na Nova Cap, onde concebeu uma das suas principais marcas, as colunas do Palácio da Alvorada e os arcos do Palácio do Itamaraty. O nome Niemeyer já corria o mundo. Em 1963, recebe o prêmio Lênin da Paz e no ano seguinte estava na Europa, quando soube do golpe militar no Brasil. Foi então para Israel, onde elaborou diversos projetos. De volta ao Brasil, projetou o Memorial da América Latina em São Paulo. É homenageado como grande oficial da Ordem de Rio Branco. Em 1988, nos Estados Unidos, recebe o prêmio Pritzker de arquitetura. Nos anos 90, espalha ainda mais a sua marca pelo Brasil. No ano passado, Niemeyer recebeu o prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza e projetou o monumento Eldorado Memória, oferecido ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Monumentos, torres, prédios. O mundo de Niemeyer criou uma marca única de cúpulas e arcos. Um desenho próprio e inconfundível, que por linhas retas e tortas, conta por inteiro a história da moderna arquitetura brasileira. Bem, para entrevistar o arquiteto Oscar Niemeyer, nós convidamos essa noite o jornalista e escritor Fernando Moraes. O poeta e jornalista Ferreira Goulart. O embaixador José Aparecido de Oliveira, presidente da Fundação Oscar Niemeyer. O engenheiro José Carlos Susequinde. O jornalista Silvio Sioff, editor de turismo da Folha de São Paulo. Benedito Lima de Toledo, professor de História da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E o arquiteto Paulo Mendes da Rocha. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 48 outras emissoras de 17 estados brasileiros, além de Brasília. Nós lembramos que você também pode participar desse programa fazendo perguntas pelo telefone 011-252-6525. Se você preferir virar a sua pergunta por fax, use o número 011-874-3454. 011-874-3454. Nós ainda temos o nosso endereço na internet, no qual nós recebemos as perguntas, que é rodaviva.tvcultura.com.br. rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, Oscar Niemeyer. Há dez anos que esse programa espera, e por esse momento, que era esse momento de entrevistá-lo. E nós agradecemos muito a sua presença. Eu agradeço. A entrevista é muito seguida. A gente começa a repetir as coisas. Certo. Porque a história não muda, a conversa é sempre a mesma. Mas eu estou aqui, com prazer, com esse programa de você. É muito bom. Muito obrigado. Como é que foi a viagem do Rio de Janeiro de carro com você? Foi bem, de carro. Acho que é rápido. Uma coisa que me perguntaram muito, falaram, olha, pergunte ao Niemeyer, pergunte ao Niemeyer, e eu notei que há uma certa curiosidade, meio geral, é a respeito da sua avaliação de Brasília hoje. O que você vê, o que, na sua opinião, foi desvirtuado do projeto? Se é que foi desvirtuado? O que modificou? Eu prefiro falar de Brasília como ela começou. Prefiro falar da minha arquitetura também, como é que eu comecei o meu trabalho de arquiteto. Depois a gente fala disso. Certo. A Brasília foi, é preciso saber o trabalho que ela deu para poder avaliar o que hoje ela corresponde ao desejo do Juscelino, de todos que trabalharam com ele. Mas o meu trabalho começou, o meu trabalho de arquiteto, começou em Pampulha. E, por coincidência, foi a primeira obra que o Juscelino realizou. Foi a primeira obra que o Marco Paulo Rabello, que acompanhou o Juscelino o tempo todo, também acompanhou. E foi o meu trabalho de arquiteto. De modo que nessa obra de Pampulha, nós nos conhecemos melhor, criou-se um clima de amizade, de confiança, e por isso que depois ele nos chamou, a mim e o Marco Paulo, para trabalharmos em Brasília. Mas Pampulha foi muito importante para mim. Foi importante para ele constituir o início da arquitetura que eu faço até hoje, sem muita modificação. O espírito é sempre o mesmo. É fazer uma arquitetura mais ligada ao país, um pouco ligada até às velhas igrejas de Minas Gerais. Criativa, como deve ser a arquitetura. E, como sempre, procurando a beleza dentro das nossas possibilidades. De modo que a minha arquitetura começou realmente com a palavra invenção. No dia em que eu compreendi que o propósito do Corpuzia, que foi um grande arquiteto, era fazer uma arquitetura nova, fazer uma arquitetura inventiva, uma arquitetura que criasse espanto, aí eu ingressei nesse caminho. Em Pampulha, eu, por exemplo, achava que a arquitetura que se fazia naquela época era uma arquitetura um pouco fora da escala do concreto armado. E a arquitetura evoluiu muito. O arquiteto amado mudou tudo. E ofereceu para os arquitetos um novo campo de invenção e fantasia. E foi, então, a arquitetura não seguia esse caminho. Era uma arquitetura repetida, monótona, que não tinha grande interesse. Eu queria fazer uma arquitetura nova. Eu tinha saído da escola. Quando eu olho para trás, quando eu começo do meu trabalho, me agrada sentir que eu tinha coragem de fazer as coisas. Eu, por exemplo, quando fui falar com o Celino, eu fui com o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que era meu amigo, para ele me dar o programa de Pampulha. E ele me disse, olha, Oscar, você vai fazer uma igreja, vai fazer o cassino, vai fazer um clube, vai fazer um restaurante, você vai fazer um bairro novo para Belo Horizonte. E quero o projeto cassino para amanhã. Eu disse, tá bem. Eu fui para o hotel, trabalhei a noite inteira, fiz o projeto cassino, entreguei a ele no dia seguinte e é o cassino que foi construído. De modo que eu tive a coragem, eu mal saía da escola, de ingressar num tipo de arquitetura que era diferente. Eu estava começando a fazer essa arquitetura, mas tive a coragem de aceitar o desafio e fazer de corrida isso. Então foi o primeiro contato que nós tivemos e ele sentiu com certeza que eu era o homem que podia trabalhar com ele, com aquela pressa que o caracterizava. De modo que daí de Pampulha eu fui trabalhar, surgiu Brasília. E Pampulha foi um assunto novo para a arquitetura. Eu me lembro quando surgiu Pampulha que os que faziam aquela arquitetura antiga, racionalista, eles tiveram um susto, eles sentiram que qualquer coisa diferente estava surgindo. Então houve de início uma campanha um pouco contra Pampulha, contra a liberdade de formas que a gente tentava. E nós resistimos, eu sabia que estava certo. Que a arquitetura tem que ser, eu estava com aquela ideia, a arquitetura é invenção, tem que ser uma coisa nova, tem que criar surpresa. Depois eu lendo um pouco, inclusive, eu me lembro às vezes, eu cito, eu não gosto de citar toda hora, mas é a frase que me agradou. Eu lendo um poeta francês, o Baudelaire, ele disse que o que caracteriza a beleza é o espanto, é a coisa nova. Quando o feitor olha uma coisa e não sente o sabor assim de novidade, é que é uma coisa repetida e não tem maior interesse. E o Baudelaire Pampulha foi muito importante para mim, eu sentia que ela correspondia ao nosso clima, ela era mais leve, era vazada, como não podia ser em outros países. E tinha um certo sabor assim, de ligar um pouco contra as coisas antigas do Brasil. Eu não dou muita importância à nossa arquitetura antiga não, porque pouco adicionamos. Os prédios mais importantes, os palácios, ficaram na matriz. Mas é uma arquitetura, nós nos habituamos com ela. Uma arquitetura que eu vejo, por exemplo, quando andei pela Europa e vi a arquitetura antiga daqueles países, não se sentia mesmo entusiasmado quando eu vou ao Ouro Preto, por exemplo, ou a Minas Gerais. De modo que, eu sei mesmo, se vocês amarem na Brasília, você vai ler que no Palácio do Alvorada há uma influência da arquitetura colonial. A varanda circundando o prédio, a varanda servindo de ampliação das salas, não é? E aquela arquitetura horizontal, a pequena capela, tudo isso. De modo que eu vejo, por exemplo, eu estou mudando um pouco as coisas, mas vai assim mesmo. Eu estou falando assim da arquitetura colonial porque ela é importante. O que nós fazemos é diferente. Você não pode pensar em arquitetura colonial quando você vai projetar um prédio de 20 andares. Tudo mudou com o concreto armado. Mas a lição ficou. De modo que o Pampura foi o início do meu trabalho. Para mim foi a obra mais importante. E eu fiz com muito empenho o tempo todo, com meus companheiros, Juscelino, também tendo problemas. Já naquele tempo, ele tinha problemas de verba, essa coisa toda. Mas ele tinha aquele entusiasmo que se repetiu e aumentou em Brasília muitos anos depois. De modo que isso é que me levou para Brasília. E como eu já estava me sentindo assim, seguro da arquitetura que fazia, eu cheguei em Brasília com perfeitamente a vontade. Pronto a fazer o que eu bem entendi. Ele foi na minha casa das canoas, me buscar, me trouxe para a cidade. No caminho, ele me disse, olha, eu preciso de você. Nós vamos construir a nova capital. Alguém tem uma pergunta? Senão. Você, logo no começo da entrevista, quando o Matinas te fez a primeira pergunta, você disse que gostaria, em vez de falar de Brasília de agora, falar do começo de Brasília e um pouco do começo do seu trabalho como arquiteto. Eu queria te perguntar de um outro começo que você está tendo agora. Eu tive o prazer de ler semanas atrás os originais de um romance que você acabou de escrever. Não é um romance, é um livrinho. É um romance muito bonito. Me agrada só por ser um arquiteto que se interessa pelas coisas. Pois é, eu queria saber como é que você... Pela rama das coisas. Eu gosto de escrever porque acho que tem que defender a minha arquitetura. Quando eu faço um projeto, ele aceita mais pela explicação do que pela arquitetura. E ninguém entende arquitetura. Toda conversa fiada. Arquitetura cheia de nuances, de coisas. Cheio que você acredita no arquiteto, já está ótimo, está muito bom. Mas a arquitetura, se você explica, explica bem em uma linguagem despretensiosa, corrida, fácil de ler, você defende melhor o seu trabalho. Pois é, mas essa é a sua primeira experiência como romancista, não é? Essa é a sua primeira experiência como romancista, não é? Não, nada disso. É uma brincadeira como outra qualquer, não é? Mas eu gosto de escrever. Pois é, queria que você dissesse... Quando eu saí da escola, hoje, por exemplo, os arquitetos que saem da escola, eu recomendo sempre, não basta sair um bom profissional. Tem que sair, conheça o mundo, conheça o seu país, conheça os problemas do seu país, sabe se comportar, contente consigo mesmo, não é? De modo que as coisas se entrelaçam. Hoje em dia, eu me lembro quando eu fui para Brasília, eu não levei só arquiteto, não. Levei um grupo de arquitetos, levei um jornalista, levei um médico, que era um companheiro meu de brincadeira. Ele levou um goleiro, não levou? É, levou um goleiro do Flamengo. De modo que eu não queria justamente ir em Brasília, essa é a conversa chata de arquitetura, não é? As coisas, eu queria conversar outras coisas, que é o fim do mundo, a gente tinha que se distrair, não é? De modo que eu sempre defendia essa história dentro do possível, cheia de se informar, se informar das coisas. Eu me lembro que o Joaquim Cardoso, como eu gostava de conversar com ele e depois com o Bira sobre o Cosmo, essa coisa fantástica do Cosmo. É, coisas, tudo, você tem que saber, ter uma noção das coisas, mesmo para você sentir a vida como ela é. Eu me lembro quando eu conversava com o Cardoso sobre o céu, as estrelas, as estrelas anãs, as estrelas vermelhas, tudo, nós íamos ficando pequenininhos, porque o Universo não foi feito para nós, nós fazemos parte do Universo. Nós somos como os bichos da terra e os peixes no mar. Mais nada que isso. Oscar, vou entregar a você. Oscar, o Goulart está atrás de você, se você puder virar. Estou dizendo que eu vou entregar a você. Além desse texto aí do Quase Romance, você uma vez me mandou um poema. Olha só. mil novecentos e sessenta e dois, sessenta e dois, sessenta e três, para publicar no Violão de Rua, lembra? Ah, é verdade. É, aquele... Mas era uma brincadeira. Não, não, não. Era engraçado, porque eu falava em Cuba, né? Não, era um poema participante, né? É, falava em Cuba. Então, você sabe que eu procurei esse Violão de Rua para ver se... Chegou a ser publicado, eu não me lembro. Publicaram, sim. Foi publicado, no primeiro Violão de Rua, número um. Você vê que o... Olha só, estava lá. Poeta publicado. Eu já ia perguntar para ele qual era a emoção de estrear como ficcionista aos 90 anos. Pelo jeito, a estreia foi há muito tempo atrás. Não, porque eu ficava curioso. Eu achava que a posição do escritor é muito mais fácil que o Diego Teta. O Diego Teta, ele faz o projeto, ele tem que lidar com a prefeitura, com o proprietário, com a construção. É uma coisa mais complexa. Eu lembrava sempre do Jorge Amato, como ele devia se vestir bem. É um amigo que eu preço muito, é um grande escritor. E eu ficava imaginando ele. Toda manhã, ele fazia lá, imaginava os personagens, criava aqueles casos todos. Quer dizer, ele trabalhava, se divertia. É aí que eu fiquei com vontade de contar uma historinha. Mas você não tem essa alegria também quando você desenha? Eu acho que sim, quando cria. É fantástico. Vê a coisa no papel, depois vê realizado. E senti que foi bem imaginado. Mas, Oscar, essa pampulha, tudo isso, não é também uma narrativa? Não tem também um sentido de narrativa, essa obra de tempo todo? É uma espécie. É uma coisa que a gente vai fazendo, vai melhorando, vai estudando coisas novas. porque o arquiteto, depois de 50 anos de trabalho, ele criou já um sistema de trabalho dele, uma série de normas que ele acha que deve atender. De modo que foi humildável, sempre fazendo o papel, vem a coisa pronta. Agora eu fiz, por exemplo, o Museu de Niterói. É um museu assim. É um museu assim, não é? É um museu que está dentro d'água, dentro, encercado de água, é uma natureza fantástica, passa pelo museu, tem a vista do rio, o museu é bem estudado, ele é circular, para a pessoa poder olhar a vista, não é? Mas ele tem a forma mais adequada para o museu, depois fiz uma rampa que vem, dá uma volta, passa por cima d'água, e tudo isso, a gente faz a criação, dá muito entusiasmo em fazer. E quando a gente vê que ficou pronto, ficou bom, aí realmente é um sonho realizado. É uma história contada também. De modo que a arquitetura também dá muito prazer, é lógico. Doutor Oscar, o arquiteto franco-suíço, Le Corbusier, disse que o senhor tinha as montanhas do rio nos olhos. Quão importantes foram as observações dele para que a sua arquitetura se transformasse nessa arquitetura de projeção mundial? O que eu tive de votante com o Corbusier foi que ele que me deu essa ideia de que arquitetura é invenção. Eu olhei para ele fazer uma arquitetura e que nós estávamos, quando ele chegou aqui, nós estávamos na periferia da arquitetura do Corbusier. E o que eu aprendi não foi com os livros dele que a gente lia, foi na conversa com ele. Sentir que a preocupação era a preocupação da beleza. Que um prédio para ser uma obra de arquitetura, assim, exemplar, ele não basta funcionar bem, ele tem que ser bonito, então ele tem que ser diferente, ele tem que criar surpresa. De modo que isso foi muito importante para mim. E dos 500 projetos... Agora, foi engraçado com o Corbusier, nós tivemos uma grande influência dele. Mas depois, ele nunca desprezou a nossa arquitetura, ele sempre se surpreendeu. E um dia ele disse para mim em Nova Iorque, Oscar, você faz o barroco muito bem. Não era uma crítica, não, porque 20 anos depois, no seu escritório de Paris, ele me disse, está vendo aquela marquisa do prédio Chandigarh, do congresso? Dizem que eu faço o barroco, mas não é qualquer um que faz aquilo. Então, a gente sofreu um pouco de influência dele. Então, se a nossa arquitetura, que fomos discípulos dele, teve o valor de influenciar um pouco no mestre, isso é um sinal que não é uma bobagem. É uma arquitetura que representa um pensamento, uma ideia de arquiteto. De modo que eu estou muito satisfeito com a minha profissão, desde pelo que se passa na Europa. A gente considera a arquitetura muito boa. Eu me lembro quando eu fui para a Europa, eu saí daqui porque eu não podia trabalhar no tempo da ditadura. Tinha um general, até eu cito o nome dele, estou ligando para ele, Manso Neto, que ele mandou fazer um desenho do Ministério, do Palácio da Alvorada, com as colunas da Alvorada, mandou tirar cópias, não sei quem que ele arranjou para desenhar isso, dizendo que eu tinha copiado o que eu fiz. E ele dava aquilo em todos os ministérios. O modo que a campanha com o Palminha era mais sótida. Eu fui para a Europa com as minhas mágoas, a minha arquitetura, mas eles que queriam me calar me deram a oportunidade de mostrar o meu trabalho no exterior. Eu, quando cheguei no exterior, eu não queria apenas mostrar a minha arquitetura, eu queria mostrar o valor da nossa engenharia. O Sequin de Itaí deve estar ouvindo. De modo que eu cheguei lá querendo espantar eles. Não é com o meu trabalho, com o meu trabalho também, eu não sou idiota, mas também com o valor da engenharia brasileira. E o primeiro prédio que eu fiz, era um prédio de 300 metros, eu fiz com as colunas espaçadas de 50, 50 metros, e um balanço de 25. E o escritório francês que aprovava, mandou e aprovou o projeto, sendo que achava muito bom, mas que lembrava que essa parede em cima das colunas constituía, feito uma viga virandel, que ia pedir 1,50 metros de profundidade, de espessura. Nós temos com 30 centímetros. Então, nós passamos pela Europa, com a minha preocupação, mostrar que nós não somos índios, não, a gente sabe das coisas. Não temos nada que aprender lá, não. Até há uma coisa que os engenheiros brasileiros estão mais familiarizados com uma arquitetura assim, deviam ser grandes vãos. Eles fazem. Por exemplo, eu fiz um projeto lá, que o direito discutiu, mas fez o projeto. Mas aqui o seguinte, por exemplo, ele não discute nada, não. Se eu der um projeto com um vão de 1.000 metros, ele faz. Oscar, eu queria pegar esse tema da influência da arquitetura francesa. porque na época do Le Grand Travaux, que tanto eles falaram lá, na Era Mitterrand, a revista Connaissance des Arts publicou um trabalho do Pierre Berger, que ele era presidente lá dos teatros e tal. E ele usa a seguinte expressão, que ele acha a arquitetura moderna uma coisa admirável. Mas o que se vê em Paris é uma coisa horrível. Pensem nas torres do 15º Arrondissement, na Maison da Rádio France, sem falar na Torre Montparnasse e nessa coisa horrorosa que se passou no Zara. E ele conclui, essas coisas são assim, mas é necessário ir ao Partido Comunista, a Saint-Denis, à nova sede da humanidade, para descobrir Niemeyer e ver o que é a arquitetura digna desse nome. Então, é o Pierre Berger... O Mauro, quando esteve em Paris, em Brasília, ele disse que as colunas de Brasília eram as mais bonitas depois da coluna grega. Eu achei simpático, mas não levei muito a sério. É um negócio bovezinho. De modo que tem isso, não é? O curador da exposição Monet disse agora que o Museu de Niterói é o mais bonito que ele viu no mundo. Isso me agradou porque ele é um jeito que conhece todos os museus do mundo. De modo que ele gostou. Exagerou, mas ele gostou. E das 500 obras que o senhor fez, qual é o que mais lhe agrada, doutor Oscar? Das 500 obras que o senhor fez? Não, os projetos são muito variáveis, de modo que é difícil comparar. Por exemplo, as obras de Brasília que eu gosto lá é que me permitem quando alguém vai a Brasília eu dizer você vai a Brasília você vai gostar ou não você vai gostar ou não dos palácios mas você não vai poder dizer que mil antes coisas parecerem. Isso é que é o principal. Realmente não pode. A gente chega lá ver o Palácio do Congresso, por exemplo. Palácio do Congresso. Ele nunca viu um palácio assim. Ele pode não gostar. Agora, se ele for inteligente, for interessado no assunto e ele vai procurar saber por que ele é assim ele vai ver que foi uma coisa muito pensada. Eu me lembro que um dia o Cardoso, o Joaquim Cardoso que foi o calculista ele telefonou para mim entusiasmado. E só nos carros encontrei a tangente que vai permitir que a cúpula da cama pareça apenas pousada. Isso não passa pela cabeça de ninguém. Eu vou explicar também que o palácio está sendo uma placa é porque eu queria que a vista de quem chega passasse entre as culpas até a Praça dos Três Poderes. de modo que a arquitetura precisa sempre de uma explicação. E como é fácil criticar, o sujeito sai criticando sem saber nada. Por exemplo, eu me lembro então com a imprensa é fogo, não é? Eu me lembro que há pouco tempo em São Paulo mesmo uma moça veio falar comigo fazer uma entrevista o senhor Oscar se eu falo muito em forma nova como é que na Praça dos Três Poderes as colunas do Palácio Planalto parecem as do Supremo. se você entendesse um pouco de arquitetura você ia ver que foi uma coisa proposital que eu quis manter a mesma unidade na arquitetura da praça. E também uma coisa que ele tem aí um exemplo muito bom é quando ele chegou para mim isso é comum. Oscar, você você podia botar umas árvores lá no Memorial da América Latina ou então na Praça dos Três Poderes. É gente pouco inteligente pouco sensível e que nunca viajou porque se não tinha visto na Europa espaças lindas imagine você a Praça de Veneza a Praça de Salmarco cheia de árvores. Nessas praças o importante é ressaltar o edifício a função delas é dar mais importância e você poder ver dois edifícios ao mesmo tempo você sentisse a harmonia na praça. Se você separar com muito mas isso é tão claro que até me dava pouca vontade de discutir. Mas ele fez um exemplo bom ele fez um museu formidável aqui em São Paulo. e a praça é limpa a praça é completa o museu. Esse negócio de o Mário Schember dizia uma coisa que eu acho bom que o importante é intuição ou sem intuição a gente não faz nada. A gente pode ter muito conhecimento das coisas mas tem que saber bem tem que saber ver as coisas ter bom gosto. eu fiz uma vez uma casa pra um amigo meu e a casa ficou pronta a casa me deu trabalho uma casa bem estudada agradável tinha uma rampa e ele um dia me chamou pra almoçar na casa e disse eu quero te mostrar a casa pronta e eu fui e a senhora dele tava lá me esperando que ele demorou e a minha doutora Oscar nossa vida mudou com essa casa mudou tanto que eu resolvi eu mesmo fazer a decoração de modo que não dá e quando a gente faz um projeto a gente pensa que a decoração é uma coisa qualquer que não tem grande importância com a arquitetura mas ela é suficiente pra destruir a arquitetura e os que fazem a decoração não compreenderam até hoje que o importante da decoração são os espaços vazios os espaços entre um grupo e outro então a gente move isso fica uma merda doutora Oscar o arquiteto Roberto Fialho aqui de São Paulo eu imagino diz pergunta o seguinte o senhor acha que os arquitetos da atualidade estão se afastando cada vez mais do desenho como sua principal forma de expressão e como isso se reflete na atual produção da arquitetura brasileira eu sempre digo que o desenho é a base da arquitetura a base não a base é a cabeça do arquiteto mas em todo caso é fundamental eu fiz um estudo lá pra universidade lá de Auger e a primeira coisa é desenhar poder desenhar figurativa poder desenhar uma figura não é pra fazer uma figura é pra desembaraçar a mão é feito um pintor que não fez não frequentou um ateliê que não fez desenho figurativo ele cai nesses quadradinhos e coisas porque ele não sabe fazer uma figura de modo que essa parte do desenho quando eu fiz uma exposição e agora que eu vou fazer eu estou pensando fazer uma sala só mostrando o problema do desenho e o desenho é o mais importante a gente tem que saber desenhar o arquiteto e compreender o desenho é uma coisa fundamental pra arquitetura o embaixador José Patricio já quer fazer alguma pergunta não, eu vou querer sair um pouquinho da arquitetura dizendo que a arquitetura não é o mais importante o mais importante é a miséria que campeia aí pelo mundo então eu queria perguntar ao Oscar ele que tem toda uma vivência política na resistência ao longo de anos e anos o que ele está achando dessa realidade hoje no Brasil Venda da Vale no Rio Doce partidos políticos que não se afirmam você sabe quando houve a revolução espanhola os republicanos lutaram contra Franco mas quem estava atrás de Ramos já era o nazismo de modo que depois que houve vitória da revolução agora um museu de Paris me pediu pra fazer um baixo relevo numa parede que é mostrando que os vencedores da grande guerra olha os espanhóis que lutaram na resistência umas primeiras vítimas do nazismo que o nazismo já estava lá ao lado de Franco de modo que se é uma coisa que quando penso nisso eu penso um pouco no Brasil se meira a Vale os primeiros as primeiras vítimas da Vale vão ser os que lutaram pelo petróleo é nosso eles não queriam só o petróleo é nosso não eles queriam as nossas riquezas de modo que eu não gosto de discutir os problemas técnicos da Vale porque isso de venda ou não venda porque isso não é a minha função é uma coisa toda sentimental comigo quando houve por exemplo veio o petróleo é nosso um colega meu do escritório ficou dois anos preso quando veio até anos depois veio o golpe de 64 ele suicidou-se ele suicidou-se porque ele pensou que podia voltar essa luta de petróleo é nosso e ele ser preso outra vez de modo que as vítimas da Vale vão ser todos vão ser os próximos se venderem vão ser alguns de nós com certeza porque nós vamos sair para a rua ou então vão ser esses que já foram vítimas de conquistar o petróleo é nosso e não adianta discutir esse negócio de Vale uma coisa que a gente já traz no peito a gente é contra isso não é? é muito difícil a questão da política porque tem uns que estão satisfeitos tem uns que estão satisfeitos com as pequenas pequenos favores de superfície que o governo dá melhorando um pouco uma coisa a outra mas os que querem mundo sem classe eles só podem pensar é meio chato a gente falar isso que eu penso a lógica no sangue pensar na revolução sem revolução não vou dar nada disso a revolução portuguesa foi feita sem sangue não é? agora faço eu falo uma revolução que atingiu a distribuição do dinheiro não é? a coisa de começar todos iguais isso não vai ser os que trabalham no governo os que representam o congresso a coisa toda que vão concordar com uma coisa dessa maior do que é sempre uma migalha uma coisa pequena que eles dão assim como um favor e a coisa continua na mesma então vamos lá para Brasília você sabe que Brasília continua ameaçada pela especulação imobiliária nós que conhecemos da Horizonte conhecemos Goiânia que foram também em duas cidades planejadas para capitais e hoje basta ver elas estão inteiramente seguradas tanto uma quanto outra e eu acho que Brasília apesar do tombamento na Unesco apesar do tombamento do próprio governo do Distrito Federal do tombamento federal ela continua gravemente ameaçada pois é mas você quando você conseguiu o tombamento na Unesco e tudo você deu a defesa que Brasília precisava agora é mais difícil mexer tem o tombamento cidade tombada monumento universal essa coisa toda de modo questão de reagir as cidades é difícil manter cidades crescem e se degrada qualquer cidade cresceu na América Latina não funciona mais bem não tem solução o que vai fazer que avaliação o senhor faz de um projeto de uma cidade o senhor acha que ainda é possível fazer o projeto essa utopia de criação de uma cidade ela ainda existe ela é presente eu acho que a cidade a gente pensa uma cidade para uma sociedade vamos dizer para um regime socialista vai ser uma cidade diferente e os programas serão diferentes serão programas visando o povo a coletividade não interesses particulares mas no outro caso não existe nenhuma cidade que a gente possa dizer que é a cidade do futuro tem inúmeros projetos de cidade transfeitice cidade vertical cidade horizontal cidade mas Oscar você mesmo tem alguma coisa Oscar, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre Brasília ainda eu me lembro que quando o projeto o plano piloto foi feito quando houve o concurso e ganhou o plano piloto o projeto do Lúcio Costa que era feito num pedaço de papel quase que rabiscado uma coisa de uma singeleza extraordinária mas o texto que apresentou o projeto falava coisas utópicas com relação a maneira como a população dessa cidade iria viver nela as pessoas as pessoas criticam muito até o certo idealismo que havia nesse projeto agora nós sabemos que é impossível alguém projetar uma cidade que não seja a cidade ideal porque ninguém vai projetar uma cidade que vai ser injusta mas a vida não foi ideal a cidade ideal não consiga ser justa não é verdade? claro quando você projeta você projeta a cidade justa quer dizer mesmo que você seja um cretino completo que não é o caso mas eu pergunto o seguinte com toda a diferença que se tem que dar do projeto à realidade Brasília hoje como é que você vê? ela apresenta muita diferença com relação não ao texto escrito ou o que você queria que fosse? eu não faço crítica de colega não estou falando da arquitetura eu falo da cidade da vida da cidade pois é é complicado pensar Brasília mas acho que a cidade tem coisas muito boas aquela parte de habitação a parte monumental é um plano inteligente eu acho que foi feito com certo carinho assim com muita boa intenção mas a vida muda muito não é? eu não sei mas o desenho original qualquer ideia tem que ser ideal você cidades você fez Negev por exemplo Grasse eu estava pensando nisso eu estava pensando nisso Negev por exemplo era uma cidade no deserto não é? pois é cidade pequena compacta com prédios muito altos era ideia ao contrário era uma cidade que o homem dominava o homem podia passear a pé pela cidade atravessar ela de um ponto ao outro os automóveis estariam sempre na periferia era uma cidade multiplicável uma cidade que não ia crescer quando chegasse a determinado ponto ela seria feito um outro elemento e assim mas é tudo é difícil que depois da coisa feita a cidade é muito complexa e quando existe ainda a diferença de classe zona de pobre zona de rico isso tudo é difícil você chegar numa cidade ideal mas para fazer uma cidade ideal tem que fazer a revolução porque sabe onde eu queria chegar desculpe mas é porque até uma cidade submarina eu vi uma vez um croquis que você fez são fantasias mas você desenhou você lembra disso eu vi pouco uma vez só um plano para Copacabana depois de crescido o aterro umas torres na areia aquilo era tão bonito são ideias idealizações sobre a cidade você lembra desse projeto de Copacabana você sabe o meu pai quando era rapazinho ele morava em Laranjeiras mas no verão ele alugava uma casa em Copacabana mas eu conheci Copacabana quando eu tinha 12, 14 anos então de fronte do meu escritório agora não tinha aqueles 20 metros de areia não eram 100 metros de areia a areia era branca você andava rixava no pé a arrebentação era lá fora você afundava na arrebentação e vinha na onda até a praia isso tudo acabou hoje não é mais uma areia própria Oscar fez um mistura de areia e terra Oscar o problema da integração das artes na arquitetura quer dizer a arquitetura do passado tinha escultura tinha pintura quando a arquitetura moderna nasceu se falava muito nessa integração mas foram poucos os arquitetos modernos que de fato tentaram ou puseram nas suas obras previram o mural a escultura como é que você vê isso na tua obra bom eu acho a integração é indispensável não é não quero uma coisa ideal o tempo glorioso de da renascença não é que eles pintavam o teto eu me lembro do seu Juscelino que tinha um ar assim de príncipe da renascença quando ele falava do que ele queria fazer não é ele teria feito isso e eu teria colaborado pintar os tetos fazer tudo não é é fantástico não é mas não havia tempo e não havia dinheiro para certas especulações mas eu acho que essa modificação surgiu foi pouco a pouco quando começaram a falar em cidade maquinista e falar que a arquitetura tinha que ser mais simples e o Bauhaus então foram criando da arquitetura no sentido mais funcional então qualquer coisa qualquer coisa fora disso gera uma excrescência não é e aí eliminou eliminou a escultura e eliminou a pintura porque quando é um prédio grande eles não põem uma pintura mas põe o material mais caro que a pintura não é de modo que eu eu dentro das minhas possibilidades quando eu fiz Pampuni eu chamei eu chamei o Portinari chamei o Sesquiate não é chamei o Paulo Werneck não é eu quando fiz agora o Museu Memorial da América Latina nós chamamos tantos artistas fizemos um livro sobre os artistas de modo que essa integração eu acho uma coisa tão humana tão natural entre arquitetos e artistas acho que uma coisa devia prevalecer devia ser obrigatório existe parece uma lei que previou uma percentagem para a obra de arte não é mas não agora eu vou já em 1940 na verdade passar uma pergunta que um estudante me fez outro dia com aquele entusiasmo de estudante perguntou se o Oscar deixou a sua sua marca em São Paulo e eu respondi como o professor Vila Nova Artigas respondia falei você o que que acha ele tem que desenvolver a sua capacidade crítica também e ele pensou um pouco falou no Copan eu lembrei que era um terreno extremamente difícil uma poligonal da mesma forma como o Limanité é também um terreno bastante difícil até parece quanto mais difícil o terreno melhor saia o projeto mas depois ele passou para o Ibirapuera e eu falei bem que havia duas fases a de 54 que foi realizada parcialmente e em 93 foi convocado a dar uma uma nova contribuição o que me deixou muito contente porque por exemplo na Marquise adotaram um pouquinho aquela solução que o Sem Teto adota no viaduto quer dizer fecha uma Marquise e coloca uma instituição dentro quer dizer aproveita uma cobertura e fecha do lado agora eu queria saber uma coisa do outro lado ali da Avenida Pedro Alves Cabral tem aquele prédio do Detran que foi muito sacrificado mexendo todas as formas tal mas como o volume ele se mantém e atrás tem um imenso terreno vazio que serve para coisa de lacração de automóveis essa coisa e lá no fundo tem um prédio ardeco bastante interessante bom eu queria saber no seu projeto quando você propõe a liberação de toda a área envoltória você nunca pensou num tratamento naquele integração naquela faz não é difícil porque as cidades modernas se degradaram sozinhas a cidade antiga por exemplo em Paris que eles conseguiram conservar um pouco mantém os mesmos os mesmos pés os mesmos de gabaritos de seis pavimentos mesmo tipo de janela e tudo isso dá uma unidade que as cidades modernas desapareceu lá eles são muito espertos você vê por exemplo você fala cidade vertical o único exemplo que eu vejo de cidade vertical sob o ponto de vista de ser uma coisa bonita é na defesa de Paris eles fazem prédios grandes mas o horizontal conta é tal negócio do espaço vazio então horizontal bonito os prédios estão soltos não é um perto do outro é uma disposição lógica e tudo mas que essas coisas todas a gente não pode criticar por exemplo a cidade vertical se a gente pensar o que a gente conhece disso os pés um pouco próximos e sem nenhum jogo de composição decente a gente fica contra mas se você for lá na defesa você fica bonito perfeitamente e o ar é monumental deu uma grande unidade por isso mas eu estava talvez não tenha feito a pergunta direito é que a sua proposta de liberação do parque que é muito bonita realmente desafoga o parque e o novo eu acho que o parque o principal de um parque assim é o jeito de chegar no parque e se sentir fora da cidade é descansar é a vontade e não pode estar lá no parque do Biro a Pera passando automóvel perto dele isso é o princípio que eu acho depois o negócio da Marquise é tão explicado que a Marquise tem que ter um ponto de acesso único ali na Marquise que justificasse a proporção dela largura isso tudo e disciplinasse o conjunto mas criaram diversos pontos de acesso então a Marquise ficou quase fora da proporção natural mas se eles forem atender como eu propus agora fazer a entrada pela Marquise vai assumir a escala que ela devia ter que está certa exato doutor Neymar o senhor falou falamos um pouco de Brasília falamos um pouco do Rio de Janeiro começamos a falar um pouco do parque do Ibirapuera e também um pouco de São Paulo mas o Rogério Abreu daqui de Vila Congonhas pergunta se o senhor vê alguma maneira de melhorar a urbanização e a arquitetura de São Paulo são os arquitetos de São Paulo que podem responder eu conheço pouca cidade para isso São Paulo tem arquitetos muito bons eles é que cabe isso examinar a cidade é difícil você faz por exemplo um viaduto viaduto bonito você faz resolver o problema de circulação mas a cicatriz ficou ele está entre blocos entre prédios de modo que é muito difícil melhorar uma cidade vai pode aos pouquinhos fazer uma praça derrubar meia dúzia de quadros fazer uma grande praça embaixo fazer estacionamento tudo isso é possível mas são operações pontuais na época do prefeito Jânio Quadros você estudou uma intervenção até forte que era o parque do Tietê você lembra? foi que era uma mexida forte na cidade eu propus para ele o teatro lá do Ibirapuera mas ele era inteligente eu não posso me queixar com as pessoas que eu trabalhei eu trabalhei com o Juscelino e éramos amigos e acreditava na minha arquitetura de modo que eu fazia o que bem entendia depois eu trabalhei com o Aparecido foi o governador foi uma continuação feita do Juscelino com o problema que ele tinha de verbas ele fez o Partenor fizemos muita coisa ele tinha sensibilidade de saber o que convinha fez a casa dos cantadores algo que ninguém tinha pensado vocês chegavam a compartilhar um gabinete não é Oscar? em Brasília depois trabalhei com o Quércia não é? e também foi bom foi muito bom me deu toda a liberdade quando eu senti que a coluna no meio da ponte era uma coisa que não combinava com o resto que os vãos eram grandes e aí todo mundo achou graça eu queria tirar a coluna ele disse não, você tira eu tirei a coluna botei a coluna por fora pendurei e ficou melhor o problema do arquiteto quando ele propõe uma coisa assim radical e fora de tempo é que prove que a ideia está certa e correu muito bem Oscar eu acho a minha relação com esse pessoal nunca teve problema mas São Paulo é absolutamente marcado eu sei mas com o Juscelino com os outros nunca era o meu trabalho o que interessava a eles era a minha arquitetura eu me lembro quando o Juscelino começou Brasília eu fui chamado da polícia política e eu falei com ele com o meu presidente estamos chamando da polícia eu falei você não pode ir tira o seu retrato mas depois ele telefonou por crua na minha frente e disse olha eu preciso do Oscar ele é meu elemento chave em Brasília ele não pode ir lá para a polícia e eu não fui de modo que ele sabia que eu era comunista todos os outros sabem também nós não discutíamos política do ponto de vista era muito diferente nem interessava discutir não vou discutir com o bicho com o cardeal lá do Rio de Janeiro imagina doutor Oscar nós vamos fazer um rápido intervalinho que a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte da entrevista com o arquiteto Oscar Niemeyer até já nós voltamos com o Roda Viva especial que essa noite entrevista o arquiteto Oscar Niemeyer você pode participar enviando as suas perguntas pelo telefone 011-252-6525 011-252-6525 o fax o número é 011-874-3454 874-3454 e o nosso e-mail é rodaviva arroba tvcultura ponto com ponto br rodaviva arroba tvcultura ponto com ponto br eu peço desculpas antecipadas eu não vou conseguir dar vazão a quantidade de perguntas que está chegando pelos três canais que eu recebo aqui mas eu prometo encaminhar todas as perguntas que porventura eu não consiga fazer ao arquiteto Oscar Niemeyer por falar em perguntas que estão chegando doutor Niemeyer há uma pergunta aqui de São Paulo no nosso e-mail perguntando o que o senhor acha do Singapura do projeto de habitação popular que a prefeitura de São Paulo desenvolveu eu acho que aquele problema ali é mais simples do que no Rio porque é um terreno pleno e acho uma ideia lógica não acho ruim não porque não não desaloja as pessoas desaloja temporariamente e eles voltam para ocupar o mesmo lugar é muito melhor do que chutar para longe por exemplo em Brasília quiseram acabar com algumas favelas então criaram umas áreas proletárias as piores possíveis muito piores que as favelas e longe do lugar do trabalho de modo que eu acho que está bem Oscar você falou há pouco no bloco anterior sobre perseguição da polícia aborricimento com a polícia em Brasília há uma uma das muitas lendas que corre a seu respeito é que quando você foi interrogado por um IPM no Rio de Janeiro é bobagem aquilo você respondeu respondeu com uma uma deboche com o coronel desmanchou não eu me lembro uma vez que eu fui chamado e que eu fiquei falando lá e o chefe perguntou o que vocês comunistas pretendem eu disse mudar a sociedade então ele nós estávamos numa sala fechada com sistema de sono e ele disse para o chefe que batia na mão escreve aí mudar a sociedade e o chefe virou-se para mim criolinho vai ser difícil se mudasse era para melhorar a sociedade de modo que não doutor você nasceu numa família católica e militou no partido comunista de 45 a 91 depois desse furacão como é que o senhor se define ideologicamente segunda pergunta o que o senhor acha da arquitetura feita no período da União Soviética na União Soviética eu morava em Laranjeiras na família católica eu tive colher dos Padres Barnabitas mas quando eu saí para a vida eu achei a vida tão injusta e fiquei ajudando socorro vermelho e um dia entrei para a partida foi no dia que saíram da prisão os comunistas um amigo meu telefonou disse Oscar você tem condições de atender alguém no seu escritório e eu podia então alojei no escritório uns 15 foi aí que eu conheci o Prestes e senti contato com eles eles eram importantes eles eram honestos eles eram pobres eles brigavam eles tinham uma vida assim voltada para o estígio social aliás tem uma pergunta do filho do Prestes que está com eu acho importante que ele me entregou e pediu que fosse lida a pergunta dele ele diz o seguinte o Luiz Carlos Prestes filho caro Oscar Niemar em dezembro do ano passado na cidade de Sant'Angelo Rio Grande do Sul foi inaugurado um marco de 15 metros de altura e de 30 toneladas que o senhor projetou em homenagem a coluna Prestes e a prefeitura daquela cidade que fica a 400 quilômetros de Porto Alegre com certeza não teria recursos para realizar essa obra sem a sua colaboração esse seu despreendimento vem da amizade cultivada ao longo de anos com o Cavaleiro da Esperança ou vem da identificação ideológica comunista e revolucionária que tem com Luiz Carlos Prestes é lógico que a figura do Prestes sempre entusiasmou era jovem ver aquele homem dedicado a luta política pobre sem outra preocupação se não de lutar pela igualdade das pessoas eu fiz esse monumento é um monumento que é engraçado porque ele é muito fácil de fazer eu fiz no chão de modo que não precisou de forma nem nada e pronto o monumento nós com o sistema missamos o monumento compreende? de modo que não teve forma nem forma de nada eu agora fiz um monumento para a luta dos sem terra que vai ser assim também é no chão porque aí eu posso fazer um monumento de 30 metros não custa nada concreta no chão depois suspende então eu fiz até um estandarte para a luta dos sem terra que é um negócio assim eles estão segurando um elemento de trabalho uma foice não é? é assim não é? e aqui tem escrito a terra também é nossa isso é uma luta fantástica a gente nem pode se queixar muito que o governo de certo modo está apoiando não é? a gente queria mais pressa só mas é uma luta horrível porque todos os países já fizeram reforma agrária porque que ainda não fizeram no Brasil um continente fantástico desse porque que o homem mais pobre não pode ter um pedaço de terra e mais que essa luta vai crescer mas se tem uns monumentos seus hoje é que o memorial da América Latina mesmo tem aquela mão sangrando é eu fiz a mão que é o protesto a América Latina consegue escorrer pela mão não é? ofendida invadida não é? tem volta redonda esse negócio da América Latina é uma coisa horrível não é? como é que a gente ainda a gente aceita conversa com o departamento de estados não é? só que só fizeram intervir na nossa cultura na nossa terra não é? é um negócio fantástico não é? tem também um monumento de volta redonda não os monumentos que eu fiz são todos monumentos de protesto o primeiro que eu fiz foi um monumento assim muita tortura era uma forma assim com uns 30 metros com uns 30 metros não é? com a figura humana transpassada aqui pela força do mal não é? o outro que eu fiz foi para a volta redonda esse era um monumento contra a tortura não é? contra a tortura tortura nunca mais depois eu fiz um monumento para a volta redonda eram os três operários que foram assassinados pelos militares não é? o monumento foi explodido e no dia que inauguramos eles explodiram explodiram então eu voltei lá e combinamos de retornar fazer de novo o monumento aproveitar deixando as cicatrizes dessa violência não é? e ele está lá durante três dias os operários ficavam em volta do monumento e não houve mais nada agora eu fiz esse do sem terra e faço com muito prazer agora eu fiz lá para o museu de Paris um mostrando que a guerra grande guerra começou na Espanha com a luta dos republicanos contra Franco que já naquele momento tinha o apoio dos nazistas deixa eu lhe perguntar uma coisa Oscar quem escreve cotidianamente em geral a maioria dos autores escreve e joga fora escreve e joga fora reescreve 200 vezes você falou aqui no comecinho do programa que quando Juscelino te pediu o projeto do cassino que você foi para o hotel ficou durante a noite trabalhando no dia seguinte você levou o projeto do cassino eu te estimulhei pois é mas eu te estimulhei uma situação eu queria fazer o projeto eu tinha que fazer era uma imposição dele e eu fiz quando o Quercia chamou você para fazer o parlamento latino-americano eu me lembro eu estava do lado ele explicou o que queria qual era a concepção que ele tinha e você pegou uma folha de papel grande uma folha como essa enorme e fez assim olha eu estava imaginando uma coisa desse jeito projetou e aquilo ali você deixou a folha que eu tomei o cuidado de catar já era o projeto do parlatino quem pegar aquilo está na parede da minha casa e trouxer aqui e olhar o parlamento latino-americano vê que foi concebido naquela hora antes de eu falar com ele eu já tinha pensado é isso que eu queria saber como é que é esse processo que santo baixa na sua cabeça Deus ou diabo a gente tem que fazer um projeto você primeiro quer saber o terreno as condições as possibilidades econômicas fazer uma coisa mais ambiciosa ou não e você começa a estudar fazer uns croquis sempre pensando na utilização e quando chega uma solução aí eu começo a desenhar se eu tenho um estudo preliminar feito eu aí faço o texto porque se me faltam argumentos no texto eu devo voltar a prancheta e depois faz a maquete e a maquete é a coisa e no seu processo de criação a noite é boa conselheira o senhor sonha com formas o senhor acorda de manhã com uma solução alguma coisa que o senhor não tinha quando eu fiz a mesquita de Israel eu estava deitado não estava dormindo não foi sonhando eu estava deitado pensando na mesquita eu fui pensando e achei uma solução levantei e desenhei isso acontece essas vezes que eu me lembro uma vez eu estava sonhando que estava fazendo o hospital então eu comecei a pensar o hospital e achei uma ideia que o serviço do hospital devia ser interior no corredor interno os visitantes à volta e depois comecei a pensar que o elevador aquela ideia que sala de operação tem que ser rotativa em um hospital pequeno ela deve ser fácil de manobrar de ser intragente e a parte de segurança também de modo que eu pensei numa espécie de um elevador que tinha as três salas de operação e elas caminhavam assim paravam no andar tinha a parte toda de limpeza da sala subia no outro estava operando a sala que era móvel a sala que mexia é uma beleza de ideia é uma coisa impossível as ligações mas o raciocínio é como a escritura como o escritor você pode raciocinar não exatamente como mas navega porque a imaginação humana é antes de mais nada confinada no humano não é assim como se imagina então escrever ou projetar são formas de linguagem mas o discurso é o discurso humano de desejos e etc a sala que vai para limpeza ou desce para não sei o que é uma maravilha Oscar que projetos novos você está estudando agora? Pois é eu fiz o projeto lá para o museu de Niterói em museu não sei por que o lugar é bonito é fabuloso de modo que teve muito sucesso nunca teve nunca tive um projeto que tivesse tanta gente gente que vai ver e de lá mesmo me telefona para me abraçar de modo que o prefeito ficou muito satisfeito muito contente para ele foi importante e agora ele voltou a ser prefeito novamente então ele está querendo fazer uma espécie do caminho da arquitetura de Oscar de Mar em Niterói então tem o ponto das barcas o negócio é assim tem o ponto das barcas a costa continua a praia não é? tem um terreno aqui que seria uma praça que eu ia estudar uma praça com teatro com diversas coisas restaurantes e depois continuava o caminho tinha outro lugar com outro projeto meu até o museu de modo que ele chamava o caminho da arquitetura e ele foi lá no escritório fiz a maquete dos quatro lugares e ele ficou muito entusiasmado e era interessante mesmo porque era assim você está vendo lá? estou vendo no meu telegram tinha aqui o negócio das barcas o caminho vinha aqui eu tinha uma praça que era uma praça assim tinha um teatro assim depois tinha aqui um restaurante depois tinha uma igrejinha que saia aqui dentro d'água a igrejinha outra pampulinha e depois tinha um centro de convenções era um negócio assim então depois vinha uma parte aqui essa parte aqui era uma grande uma grande estação de barcas uma grande estação de barcas que tinha três prédios altos de 20 andares para facilitar o empreendimento e tinha garagem em barco embaixo e ele está muito animado em fazer esse programa me interessa muito que essa praça aqui o Seguim de Viu a praça é fácil de realizar não é? é claro porque os elementos não são muito grandes e é uma coisa interessante a arquitetura do Oscar talvez as pessoas pensem sempre na monumentalidade ele conseguiu fazer joias de arquitetura com áreas como o restaurante tem 300 metros quadrados e coisas muito pequenas e são joias então acho que é um a capelinha que você fez dentro d'água Oscar eu me lembro é uma capela de quatro por três então é uma obra maravilhosa e que o custo é quase nenhum uma vista é assim não é? estão vendo? tem aqui um teatro que é um teatro meio aberto vamos dizer o teatro grego protegido com um palco de modo que possa se prestar espetáculos na praça depois tem um restaurante solto assim no ar depois tem a igrejinha que aparece dentro d'água uma igrejinha pequenina essa igrejinha? de modo que doutor Neymar pois não continua pode continuar de modo que é um projeto que me interessa muito que eu tenho certeza que vai ficar bonito que os volumes espaços livres são bem o negócio é monumental e os prédios são pequenos não é? difícil de fazer agora estou fazendo um projeto que eu não quero deixar de falar que é um projeto lá pra lá pra Brasília e que os sequenos também tem comida do cálculo não é? é um projeto eu posso dizer isso que não é trabalho meu eu dei a sugestão mas ele diz que ele vai fazer o cálculo mais importante que se pode fazer no mundo hoje e nada de concreto armado pode ser mais avançado que isso é um vão de 80 metros compreende? eu comecei a fazer isso na Europa eu fiz o projeto e me interessei pelo projeto mas sabia se mandasse pro Rio iam sacaneados é 80 metros é muita coisa não é? então eu eu fui no NERV eu que tenho medo de avião peguei o avião e fui pra lá com o NERV mas ele já estava muito velho eu me disse sim Oscar você devia ter vindo 10 anos antes mas depois ele deu o esquema propôs que os tirantes fossem metálicos não é? pra aliviar a estrutura bom, não foi possível fazer agora eu revei o projeto voltou à tona mas voltou na mais complicada o que eu dei pro sequinho de fazer ele não discutiu nada em 15 dias tinha pronta a ideia mas agora ele que tinha a solução era assim ele que tinha os dois apoios não é? e chegando em cima ele tinha esse chapéu de sol assim e o prédio antes era grudado nisso eu agora soltei o prédio de modo que o prédio vai ficar funcionando como antes mas pendurado nos tirantes aqui porque aqui eu previ um jardim agora como obra de engenharia eu gostaria até que ele falasse porque é difícil fazer uma coisa tão você já falou tudo você pensou no fundo em alguma coisa que simbolizasse quer dizer no museu de Brasília da cidade quer dizer mais moderna mais nova do país um testemunho do avanço tecnológico nesse momento eu acho que só tem igual no próprio memorial da América Latina aquele prédio da biblioteca é hoje o recorde mundial vigente e vai ser transferido para essa obra de Brasília se for feita de uma certa maneira isso ilustra com muita clareza a preocupação do Oscar de integrar de fazer que a arquitetura seja a expressão da evolução da nossa engenharia em cada obra em cada momento em cada curva você sabe que antigamente antigamente o trabalho do arquiteto era muito reduzido eram coisas pequenas que se faziam a gente discutia a vida discutia uma coisa mas o nosso trabalho deu outra importância na engenharia então por exemplo em Brasília a engenharia arquitetura e engenharia nascem juntas os pequenos detalhes desapareceram você vê um projeto feito do congresso por exemplo feito do congresso por exemplo acabou a estrutura a arquitetura está presente então isso é muito importante linhas e coisinhas isso deu muito mais importância e unificou a coisa de modo que esses projetos nós fazemos agora é tudo nesse sentido quando o tema permite é lógico é fazer que a estrutura acabou tarde eu me lembro quando eu fiz o Palácio do Planalto o Palácio do Alvorada uma noite eu estava com os amigos conversando vamos ver a estrutura que estava pronta e fomos lá quando eu cheguei lá até a estrutura parecia uma escultura era uma coisa enorme solta naquele planalto a silhueta eu disse para ele você está vendo parece uma estrutura mas daqui a pouco vem as proteções os vidros vai virar um edifício mas esse é o momento importante da arquitetura no momento em que surge a ideia é que o arquiteto chega é que nasce a arquitetura é como se para nós o renascimento fosse agora porque quando se descobriu a América nós estávamos em pleno renascimento e aqui foi editada a miséria do colonialismo agora nós vamos começar de novo a fazer a América que devia ser feita eu acho que as suas obras representam isso doutor Nehamaia a Olívia Fernandes de Oliveira que é arquiteta da Universidade Federal de Brasília pergunta o seguinte na sua opinião qual o papel de Estado frente à arquitetura sobretudo hoje no Brasil onde a arquitetura cada vez mais se privatiza não sei a arquitetura não sei o que ela quer dizer com isso o Estado até hoje o Estado é que tem feito as grandes obras eu por exemplo muito pouca obra fiz de particular apartamento essas coisas eu nunca fiz nem me me convoca muito porque são obras assim repetidas não dá grande voo de modo que as obras maiores são os governos que fazem mesmo na França você vê quando o Malraux cuidou disso depois o Jacques Lende fez diversos edifícios quer dizer eles compreendem muito bem que a cidade precisa ser enriquecida não é? às vezes é uma obra que você pode dizer não a obra podia ser feita outra coisa ter feito escolas não é? mas quando a beleza existe ela é importante para o povo também quando você vai lá por exemplo no Egito e vê as pirâmides você esquece que aquilo foi um pretexto uma coisa qualquer que não tinha sentido foi trabalho escravo você fica espantado com a beleza de modo que o importante é isso é o caminho da beleza que aí o povo sente o povo gosta de ver uma coisa bonita o povo gosta de ver um palácio de Brasília ele acha diferente e esse efeito na pintura abstrata coisa que o Goulart pode explicar muito melhor que eu tem esse negócio se o sujeito que não tem uma formação errada ele gosta das coisas bonitas geralmente agora quando a formação foi errada você vê criança criança pequenina faz um mural fantástico depois que ela cursou escola com oito anos ela não faz a mesma coisa tem que ensinar a desaprender a educação tem que botar o cara para desaprender para desaprender agora Oscar eu só gostaria de falar uma coisa aqui às vezes as pessoas dizem ah porque o Oscar tem outros arquitetos o Oscar faz todo mundo os projetos para o Oscar não sei o que eu compreendo as queixas e tal é natural todo mundo quer fazer mas eu acho o seguinte eu vou dizer você é chato falar essas coisas mas eu vou dizer eu acho que cada estado do Brasil devia ter uma obra sua é verdade é verdade você imaginou se na Itália tudo quanto é cidade da Itália tivesse uma obra do Leonardo da Vinci ou do Miguel Lange sinceramente é uma obra que enriquece o país então essa coisa não é concurso não é posso carinha mas me desculpa mas não é não pode reclamar que não tem concurso porque se trata de uma outra coisa não é verdade eu acho que todo mundo eu trabalho muito em Brasília mas eu vejo um sentido de eu continuar trabalhando lá é que eu fui para lá quando aquilo não tinha nada eu não fiquei no Rio não eu fui para lá me mentir no meio daquela poeirada era o desconforto era os tempos de chuva ou da sal ou então da poeira eram os preços marcados não é a gente mal mal acomodado não é e fazendo aquilo correndo você sabe que apesar da pressa a gente tinha muito interesse em chegar a uma solução melhor eu me lembro por exemplo as colunas do Alvorada eu fiz as colunas do Alvorada mas a construção foi feita no chão primeiro se ficava bem para ver se o árvore coincidia bem com os desníveis compreende quer dizer a gente usava a gente tinha uma preocupação de apuro que a pressa não devia permitir compreende mas a gente fazia isso de modo que agora por exemplo tem o eixo monumental infelizmente o aparecido preservou nós fizemos estudos preliminares do eixo monumental porque o eixo monumental é importante para Brasília ele não pode ter ali um prédio diferente eu nem digo que seja pior ou melhor mas manter a característica da arquitetura ainda falta fazer o museu falta fazer a biblioteca falta fazer alguns edifícios que finalizam o texto mas é importante para a nova capital que tenha o mesmo espírito que ali pelo menos a arquitetura seja conduzida com o mesmo ponto de vista Oscar que notícias que você dá para os paulistas do teatro Rubinstein e do memorial Eugênio Quadros projetados lá para o parque para o Ibirapuera em que pé que estão? Pois é você sabe o trabalho que nós fizemos eu fiz com outros colegas aqui de São Paulo mas é uma obra engraçada porque você tem a marquise você tem uma cúpula que tem lá e aqui vem o teatro então o teatro ele tem uma forma assim e quando os espetáculos são pro exterior essa parte aqui caminha pra trás então vão de 60 metros que metade da cúpula feita em metálica se encaixa na outra é uma coisa nova como espetáculo como vai servir para 30, 40 mil pessoas ou então dentro para 2 mil pessoas mal porque é uma obra importante é uma obra assim que pede para o cálculo por exemplo para a parte de funcionamento é uma coisa caprichada como deve ser eu sempre reclamo isso acho que quando é uma obra pública ela deve exprimir o que se pode fazer naquela época agora que pé que está a ideia de se não o projeto está pronto ainda não entregamos sei e o memorial mas não sei agora depende do pita eu não conheço o pita mas o o maluf ele foi muito compreensível nesse negócio e o memorial já é no quadro é a ideia é fazer mas o desenho está feito ah já está pronto o projeto já está pronto fiz o memorial eu estou ficando especialista no memorial fiz para ele fiz para o Presta agora o memorial que tem uma rampa que chega num andar onde tem as salas de estado de exposição tem para o bastão o memorial o memorial para o Presta onde é que vai ser construído Tocantins Tocantins ah no Rio Grande do Sul ah é doutor o senhor já tocou um pouco nessa questão sobre a necessidade da presença da beleza da arquitetura que ela se mostre mas eu tenho aqui três perguntas mais ou menos na mesma direção de pessoas que moram em São Paulo o Fernando Alcoraje que é estudante da FAAP o Luiz Felipe que é de Sequelacés que é advogado e o Aldo Roger que é do Tapé Todos eles acham que o memorial da América Latina é um pouco árido que eles acham que é uma crítica que o senhor já respondeu mas o senhor já respondeu o senhor poderia responder mais uma vez eu justamente ele pode responder muito bem lá no lá no museu que ele fez que é muito bonito ele deixou com o meu a coisa árida a coisa que é uma praça cívica uma praça que ele quer valorizar a arquitetura de modo que tem que ser assim esse pessoal é pena sabe que eles nunca saíram daqui se eles fossem na Europa tem praças em Novos Líder eu as vezes fico chateado de vai para o Jardim Botânico ela é assim quando a função dela é receber o povo certos dias ou então valorizar os edifícios que estão contidos na praça mas essas perguntas é que cansam a gente tem que aceitar e tal mas tem que contradizer logo dizer que não tem sentido e no Rio de Janeiro o que é que falta esse projeto da Praça 15 eu gostava muito do projeto da Praça 15 mas não tem condição por que não tem condição não porque a Praça 15 é uma praça que tem um prédio antigo o palácio e ao lado não tem mais nada então de fronte do palácio tem uma ruazinha com os prédios horríveis então a ideia era criar aqui um prédio quatro pavimentos um hotelzinho que tem na França com uma arquitetura aproximada do palácio sem copiar mas criar o ambiente e parar com a praça aqui porque a escala da praça era essa deixava o viaduto e o resto era uma outra solução nessa solução que se seguia eu propunha de criar um espaço mais utilizável pelo povo então eu fazia três edifícios dentro d'água aí já começa o jeito a baixar mais dentro d'água eu tenho que explicar dentro d'água no Japão querendo fazer uma cidade dentro d'água não tem nenhum problema o nosso amigo está aí para dizer dentro d'água não tem importância depois ali as fundações dão no mesmo fazer dentro d'água porque é base pura no Rio de Janeiro tubulão pneumático para os dois casos a nota que a gente cansa é perder tempo explicando essas coisas mas já foi uma questão já pensaram diferente eu não tenho nada contra o governo ou a administração lá do do não do conde ele até na administração dele fez uma coisa muito boa ele convocou os escritórios de arquitetura a colaborarem com ele de modo que cada um é um negócio de arquitetura como tudo mais cada um tem o seu pensamento sua ideia de ver as coisas não pode ficar criar um tipo de arquitetura cada um faz um pouco diferente cada um faz o que bem gosta quando a gente vem falar a escola de arquitetura nada disso faça a arquitetura que me atrai o outro faz o que gosta e assim as vezes uma coisa simplesinha eu acho tão bonita é feito como você vê um quadro de Matisse e outro de Picasso não vou dizer que um é melhor que o outro pra mim são fantásticos então as coisas antigas também são bonitas a coisa abstrata também é importante é importante você olhar para um papel e não saber o que vai fazer tem que inventar na pintura antiga não é? não é? não é? não é? o cheiro já fazia uma mulher fazia uma coisa não é? depois fazia aquilo fantástico fazia feito isso dessa exposição as garrafinhas dele as garrafinhas tão bonitas mas a coisa abstrata também tem esse lado positivo não é uma coisa sem sentido como a gente você sabe muito bem que você tem explicado que é uma coisa horrível tudo que é feito para escandalizar essa coisa toda ele tem explicado muito bem mas uma coisa um candinx uma coisa assim tem um estudo o que você acha? a expressão sincera é claro a expressão sincera do artista eu acho que arte é problema é a personalidade a coisa decisiva na arte é a personalidade sem a personalidade não existe arte alguma agora a personalidade sintetiza de acordo com as suas características as coisas da época dessa daquele aspecto então você tem um gosto que é animais você tem uma linha bobarde você tem então cada um da mesma época expressa essa época a sua maneira a partir da sua personalidade isso em tudo quando o jeito escreve em geral a gente sente como ele é é claro e é bom quando isso acontece por exemplo quando me informei mais do Mauro o jeito fantástico um escritor um aventureiro o jeito com 21 anos que quis ir para não sei para onde para fundar o jornal participou de guerra o Sartre também achei interessado por tudo foi a Cuba escreveu sobre Cuba acha que a vida é um fracasso mas se interessando por tudo não era nihilista não era nada disso isso é importante sua irmã tem um livro assim tal qual ela fala uma coisa assim por exemplo o livro do Gork quando eu conheci a história dele era um jeito progressista um jeito que lutou doutor Oscar em 1970 o senhor foi convidado para fazer parte do colégio de França por que o senhor não aceitou como foi essa coisa e a segunda parte da pergunta o senhor aceitaria ir para a Academia Brasileira de Letras não lógico que não eu sou desenhista não sou babaca não agora agora o colégio de França tinha um escritor que brigou com o Sartre que eu não consigo me lembrar o nome dele o Aron que me procurou queria que eu entrasse para o colégio de França queria ser aclamado às vezes ele é muito interessado na última vez ele me disse olha você agora já falei você procurará o secretário ele vai te dar o endereço você tem que conversar com os outros professores tanto que ele me escreveu uma carta puxa você esqueceu não quis mais ir aí não me mandava Oscar eu não sei se eu vou fazer uma pergunta inconveniente se for tudo bem você me desculpa eu não responde vou embora que é o seguinte a arquitetura moderna essa arquitetura da qual você é um dos representantes mais significativos tem um longo percurso um desenvolvimento uma evolução quer dizer foi transformada em parte também com a sua contribuição mas hoje surge no mundo quer dizer já há alguns anos para cá uma outra arquitetura que se chama arquitetura pós-moderna é claro ninguém vai querer que a arquitetura seja a mesma que as coisas surjam mas a pergunta é o seguinte o pós-moderno pressupõe que o que era moderno o que caracterizava aquela fase que nós continuamos acabou terminou qual é a perspectiva que você vê para a arquitetura hoje a partir desse mundo de hoje com essas características que ele tem eu não gosto de criticar mas eu nunca que faria isso arquitetura é a invenção dos mínimos detalhes eles começam copiando coisas antigas estabelecendo certas regras não tem nada de sério o negócio acho que isso não vai para frente já está passando já está uma coisa não é um armário e presta ao mau gosto horrível é uma montagem uma colagem afinal uma justa posição agora com relação a essa forma de expressão e a pergunta da academia na sua última visita lá a FAO estudantes de outras faculdades ficaram sabendo chegaram de ônibus e nós tivemos aquele espetáculo muito bonito de oitocentos a novecentos estudantes lá no Salão Caramelo e durante uma hora você produziu vinte e um desenhos o que deu uma média de um desenho a cada três minutos falando isso porque participam agora do acervo da nossa biblioteca da FAO então em primeiro lugar esse aspecto da da criação da forma de expressão livre no sentimento que sai que brota de um eu diria assim de quase de uma transpiração da ideia agora eu estou vendo que tem uma coleção de desenhos então entre parênteses eu queria consultá-los se pode ir junto juntar-se aos demais que estão lá na biblioteca da FAO mas aqui eu não fiz desenho nenhum nem dá jeito para desenhar pois é mas eu gosto de desenhar porque eu acho que desenho é importante então eu acho que a pessoa gosta de ver um desenho bem feito desenho simplificado não é um desenho realista mas um croquis bonito até naquela ocasião alguns alunos perguntaram sobre o problema da plasticidade se você acha a questão do primário primado da forma sobre os demais valores não eu acho que tudo nasce junto antigamente vou fazer um desenho antigamente quando você acabava uma estrutura não é você via apenas vigas lajes e apoios não é e a arquitetura vinha depois você não sabia como não é às vezes era boa às vezes era ruim agora não quando fica pronta uma estrutura o concreto armado atingiu uma importância tão grande que arquitetura e estrutura é uma coisa só já está pronto não é o resto é um pequeno detalhe mas a coisa mudou o trabalho do engenheiro cresceu a forma ficou mais unificada o concreto armado permite soluções mais homogêneas sabe o que eu ando dizendo por aí que eu vou te contar ao invés de perguntar é que a força da arquitetura vem do fato de ser eminentemente popular popular no sentido de força da cultura popular sabia? mas eu acho que o povo compreende mais fácil a beleza do que uma pessoa que foi mal formada porque tem menos preconceito tem menos preconceito às vezes ela falou assim eu me lembro quando eu fui a Moscou vocês perguntaram e eu não respondi porque é negócio de arquitetura em Moscou eu fui lá estive lá uma semana eles me chamaram na universidade então eram dois velhinhos como eu hoje estavam lá o que você achou da arquitetura soviética? eu disse olha matéria política matéria de luta de classe eu estou com vocês mas na arquitetura não encontro nenhum argumento para defender mas ele não gostou não me sentou a presente sem argumento eu não estou aqui para criticar mas se vocês insistem esse prédio é muito mal feito as colunas são muito próximas são grossas demais o sistema de circulação mal feito o prédio é feio não representa o contrato eles eram chatinhos então por que você não diz isso ao arquiteto que fez ele não está aqui eu talvez não dissesse para não ser delicado com ele engraçado que o arquiteto tinha ido lá no meu hotel e me deu um quadro que ele fez horrível mas com mal gosto às vezes o mal gosto comanda doutor Neymar Ana Luísa Nobre que é arquiteta também no Rio de Janeiro pergunta o seguinte o senhor falou de vários projetos que o senhor fez mas o senhor fez intervenções importantes também em cidades históricas como Ouro Preto e Diamantina como o senhor vê a intervenção em centros históricos hoje e de que forma o senhor acha que as cidades históricas devem ser incorporadas a vida contemporânea eu quando saí da escola eu fui trabalhar no patrimônio com o Rodrigo ele me chamou e eu tive eu fiquei sempre com o maior respeito pelo patrimônio e o Rodrigo fez a vida dele a defesa do patrimônio ele era um escritor escreveu um livro até muito bom dos velórios tinha muita boa posição no meio dos amigos dele intelectuais mas ele deixou tudo de lado todo o patrimônio conjuntou-se lá com o Mário de Andrade com outros e foi a vida dele de modo que o patrimônio acho que está sendo até hoje teve esse início tão bom que até hoje está sendo muito bem conduzido os que estão no patrimônio igual o canteiro esse pessoal eles compreendem a coisa eles procuram defender o patrimônio o apoio do irmão não tem dinheiro eu me lembro que antigamente o Rodrigo ficava desesperado que tinha medo que as casas de ouro preto pudessem ter tomado feito um baralho de cartas e de modo que a dificuldade é de patrimônio é muito grande o acervo é muito grande de modo que não há verba para atender tudo que é preciso mas é um serviço exemplar mas como é que o senhor vê essa questão da intervenção com obras modernas essa coisa toda eu quando fiz o hotel de ouro preto tinham duas soluções uma do Carlos Leão que era um meio termo um prédio um pouco moderno mas com as janelas antigas as portas antigas e a minha era uma coisa mais radical e o Lúcio inclusive o pessoal lá escolheu o meu projeto que achava que tem que criar o contraste por exemplo lá em ouro preto tem um prédio que é meio engraçado porque ele parece um edifício todo de combongó mas é uma caixa d'água mas botando de lado isso a função com a forma do edifício ele é um prisma assim tão certo tão bem feito que ele faz um contraste fantástico com a igreja que tem de pronto de modo que até hoje não sei se vai mudar a ideia de criar o contraste e não copiar se tem um prédio uma obra antiga com obra nova ser feita a pé é procurar fazer a coisa normal como deve ser hoje o prefeito municipal de Itabira manda um fax aqui para o nosso programa perguntando para o senhor a comunidade da cidade de Itabira aguarda com expectativa a construção da nossa cidade do memorial Carlos Drummond de Andrade é eu estou estudando vou estudar vou estudar estou cansado de fazer memorial no Dumont eu quero fazer quero um amigo cheio da maior importância no Dumont faça aliás nós temos também até de uma notícia aqui que eu acho que é importante o Ferreira Goulart que é do Maranhão que o Fernando Pedreira que é o representante do Brasil da Unesco me falou esta semana passada que já foi aprovado na Unesco o tombamento de São Luís do Maranhão isso é ótimo um patrimônio cultural da humanidade a primeira etapa que era no Icomos já se cumpriu só que agora apenas a formalização disso no plenário da Unesco eu fui contente de ouvir essa notícia aqui por duas razões primeiro porque São Luís é minha cidade e merece e necessita disso e segundo porque quem fez isso é um amigo meu que é o Pedreira e quero mandar o meu abraço ao Pedreira por ter sido o homem que está salvando a minha cidade eu só sabe que aqui no seu caso você tem aqui também o Fernando Moraes que é de Mariana e o primeiro bispo da sede Mariana veio o Dom Feio Manuel da Cruz levou três anos e meio de chegar para o São Luís a Mariana já que está virando a conversa de compadre eu quero dizer o seguinte que só votarem no Zé Aparecido para o governador de Minas se ele levar o Oscar para fazer uma obra em Mariana doutor Oscar está dentro da minha peça porque toda cidade brasileira tem que ter uma obra em Oscar doutor Neymar nosso tempo infelizmente está se esgotando e eu gostaria de fazer uma última pergunta uma curiosidade pessoal o senhor fica à vontade o senhor vai completar 90 anos esse ano fala a idade o senhor tem alguma fórmula para estar tão bem assim produzindo trabalhando se eu sempre pergunto do meu trabalho da minha vida do que ficou assim que me agrada não foi arquitetura foi eu ter olhado a vida de uma maneira mais humana ter ficado ao lado dos mais pobres ter entrado para o partido estar pronto a protestar quando é preciso ter me situado bem sentir-me bem comigo mesmo isso que eu digo aos estudantes quando eu falo com eles eu digo sempre que arquitetura não é o mais importante o mais importante é a vida são os amigos é a família e a gente tem que tentar ser cordial com todo mundo porque a vida não tem muito significativo não há razão para a gente estar brigando é isso eu agradeço muito a sua presença aqui essa noite agradeço esse Roda Viva especial agradeço também bastante a nossa bancada de entrevistadores hoje com pessoas bastante ilustres e que se deslocaram inclusive de outras cidades para poder participar desse programa agradeço a sua atenção e a sua participação a gente recebeu fax telefonemas e e-mails demais eu vou encaminhá-los todo ao Oscar que não sei o que pode fazer não sei se vou vou atribular mais a vida dele mas nós vamos encaminhar todas as perguntas as questões chegaram para o Dr. Oscar Nemay gostaria então de agradecer mais uma vez a sua atenção e lembrar que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira às 10h30 da noite até lá uma boa semana para todos e uma boa noite Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri